Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais uma gameplay no canal, e manos, a partir de hoje é com o Xenon, 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 Xerofole, sei lá, velho, vocês que me cobram muito uma partida com ele, e velho, espero que dê, ai velho, tomei muito dano, eu tentei fazer uma play, tá ligado, de ficar na moita e puxar o cara, puxar não, né, arrastar o cara, só que não deu muito certo não, velho, deu muito ruim, falar a verdade. Eu não peguei level 2, então já vou sair vazado, vixi, já tomei um daninho ali, tem que ficar ligeiro, mano, Xenon já tá formando a jungle dele, o Xenon, pra mim, o Xenon anda muito devagar, cara, então eu tenho que ficar esperto com isso. Eu posso morrer aqui, hein, velho, eu não peguei level 2, velho, eu não peguei, boa. Se o Mikau ativar 2 e vir pra cima de mim, ele me mata, infelizmente é a pura realidade. Caramba, ah, solei tudo, velho, é muito bom. E é isso, eu vou começar com um botinho de defesa mesmo, porque o Mikau tem dado, isso aí, o que você tá fazendo aí, meu querido? Galera, pra quem estiver chegando novo no meu canal, mano, se inscreva aí, deixa aquele like, fortaleça sempre o meu trabalho, e deixa um comentário também, que eu leio sempre que eu posso, e respondo, né? Tá vendo como ele dá mais dano do que eu? Então eu tenho que tomar cuidado, velho. Eu não posso ficar muito longe da torre, eu tenho que ficar próximo à torre, tá ligado? Ah, mano, um segundo pra minha ult, cara, eu ia ultar nele também, velho. Aí eu puxar ele debaixo de 2, velho. Trolei, trolei. Tenho que jogar muito safe, mano, contra o Mikau eu vou ter que jogar muito, muito safe, velho. Eu acho que eu tô querendo fazer botinha de move speed no meu xanon, velho. Ah, vai, vamos fazer o exótico, vai. Vamos brilhar no top agora. É isso, botinha de move speed. O Mikau desceu mid, ele me deu a liberdade de eu aproveitar essa vantagem que ele ganhou. Ele tá batendo em torre, tá? Tanque não tem dano no early game. Nem no late game, né? Então ele tá jogando mal, velho. Ele podia estar aqui, se aproveitando, mas não. Fazer full tank, tá? Deixa pra mim aqui, Chico. Eu tenho que... Boa. Tenho que aproveitar e sacar meu capacete, velho. A gente tá subindo aqui, é isso mesmo? Mikau resetou o drag. Hum, mano, quase morreu. Tentei fazer a play aqui. Não deu certo, não. Tá bom, a compensação e Chics fez a sentinela. Sentinela não, perdão. O drag. É uma essa vidinha. Ah, o Mikau tá aqui, velho. Ah, o Boro também tá... O Boro não é o Narako, né? Ah, mano. Cadê meu mid, velho? Ó meu mid aqui, cara. O cara sobe 10 segundos depois e não avisa nada, velho. Perdeu o buff de ataque. Ai, paizinho. Por que que eu deixo o mid pra handle, velho? Ah, que isso, mano. Ah, não sei por que que eu deixo o mid ainda, velho. Na moral, velho, eu ia me ter feito o mid de Xanon, cara. Mano, o cara subiu, ficou na moita um tempão, não pegou o buffinho e quase morreu ainda pro Mikau. Mentira, quase morreu é mentira, mas... Ele tomou bastante dano ali, velho. É pra ele ter pegado a vantagem do buff. Buff de ataque. Mikau desceu mais uma vez. Deixa os minions dar dano na torre ali enquanto eu vou aproveitar e farmar, tá ligado? Eu tô muito fora do padrão de farm aqui. Como o Xanon não tem dano em jungle, é bem complicado destacar o capacete. Ah, mas por que você faz esse capacete? Porque esse capacete é importante, velho. Ele te dá mais vida, tá ligado? Aqui, ó. Ganha vida máxima a cada pilha, entendeu? Então, quanto mais você farmar os bichinhos, acumula até 15 isso aqui. Tá no 2. Falta mais 13. Ah, gastei uma ult. Vem, Chixx, vem. Vamos fazer a play. Boa, velho. Valeu. Só sai, Chixx. Só sai agora que você vai tomar um dano aí, hein. Aquele jeito. Bora, Naraka subiu. Dá pra roubar aqui, cara. Você emocionou, né, Naraka? Eu não tô entendendo o que você queria fazer aqui, velho. Mas tá suave. Vou deixar os meninão batendo aí. E aí? E aí? Agora morriu aqui, né? Eu não tô entendendo o que fazer, cara. Boa, matou mais um. Vai, vai que você consegue. Dá o dash, dá o dash. Vai, vai. Tá que basicamente. Boa. Sabe aí? Agora você emocionou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chega, chega. Os caras se emocionam, velho. Não é Maquia jogando de Naraka, não, pô. Ah, o Maquia tá trolando, fazendo um botinho de Move Speed. Relaxa, cara, relaxa. Depois eu vendo ela. Nossa, alguém podia vir dar um ataque básico aqui no top só pra gente ficar na vantagem. O Mikau já nasceu, mas ele vai descer mid e defender provavelmente. Ou vai direto sem chinela. Enquanto isso... Vou destacar meu capacete. Pô, a Chixx já tá indo direto na torre, eu acho, hein? Vai na torre, Chixx. Vai na torre, vai na torre, vai na torre. Leva a torre. Não, a Chixx não vai levar a torre. Levou. Não, não levou. O Mikau chegou lá primeiro. Ele podia ter ido na torre, né? Bater lá. Eu podia ter descido também. Não. 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 Boa, velho. Morreu, mas morreu por uma boa causa. Eu não conseguia atacar, ele tava focado no Chixx. Então, mano... Meu Deus, cara. Olha quanta gente tem aqui, velho. Ah, velho. Olha quanta gente tem aqui, moleque. Matos, cara. Gastou tudo em mim, cara. Boa, velho. Vai, Matos Alstejo. Boa. O time inimigo jogou mal, hein? Eles tentaram me focar, velho. Me focaram, realmente. Porém, jogaram muito mal, moleque. Eles podiam ter saído vivo. Feito algum outro objetivo. Eu não ia conseguir levar até dois do top mesmo? Morreu 4 por 1. Será que eu fiquei na vantagem? Eu vou limpar mais uma vez. Não, o Chixx. Para de brigar, cara. Meu amigo. Galera, é sempre importante a torre, tá? No caso ali, o Chixx sabia que ia matar o cara porque ele tá mais forte. Mas se não matasse, ele quase foi solado, né? Vocês viram? Eu vou puxar mais essa wave. Aí tá safe, tá safe. Quase, hein? Meu amigo. Quase que eu levei, quase que eu levei. Ih, tomei na jabiraca aqui, hein? Nossa, mano. Eu tô... Mano, eu tô sendo explodido aqui, cara. Tenho que fazer um item de defesa mágica. Boa, tão fazendo Chifão. Isso é muito bom pra gente. Meu channel tá quente, hein, cara. Os caras tão tendo trabalho de bater no meu channel. Falta pouco pra eu terminar essas luvas aqui. Depois eu vou fazer coração. Ou capa do profeta. Acho que eu vou fazer capa do profeta, porque tem dois magos lá, né? Tem uma naraku jungle e um... Ragem mid. Só que a Ragem tá bem fraquinha. Acho que tá muito forte, ó. É, fazer capa do profeta, porque eu preciso de defesa mágica mesmo. Minha build tá sem nada. Vou brigar, hein? Boa, velho. Naraku tá muito forte. Já era. Vem aqui, vem aqui, ó. Faz aqui, cara. Ah, eu achei que você morreu, né? Eu achei que você morreu. Tem que puxar a mid. Sai, Naraku. Sai, sai. Tem que puxar a mid. Eu achei que o Chico tava vivo. O top vai puxar sozinho. Quase, hein, Ragem. Nossa, você ia tomar um pipô. Coragem. Boa, tem que puxar esse bot aqui. Só sai, time. Não tem muito o que fazer, não, velho. O objetivo é... Sem chinelo agora. O Chico é meio enroladinho, cara. Ele não desce logo. Vou tentar pegar alguém, velho. Se eu pegar alguém vai ser muito bom. Cara, se matando lá, cara. Ai, deu câmera na minha perna mais uma vez. Nossa, olha. Valeu. Mano, eu acho que essa é a primeira habilidade do Xenon, se fosse invisível. Se o cara não pudesse ver, ele ia ser muito roubado, cara. Que lag Q, cara. Você morreu porque você é ruim. Foi matado debaixo de torre, cara. Deixa eu ver essa build. Olha, nem a build do Maquê, cara. Como que você quer sobreviver? Ninguém tá com lag, não, cara. Tá todo mundo jogando suave aqui. O top tá bem puxado. Tô sossegado quanto a isso. Cara, eles têm que ganhar esse jogo logo, velho. Porque é honragem lá, né? Emocionado, né, naraco? Não cansa de levar a pick-off meu. Agora tô meadão, velho. Tem que limpar o bote. Vamos fazer por etapas aqui. Bom, é só levar a Mitch. Bom, naraquinho. Ai, velho. Morri, acho. Ah, morri pra toy, cara. Nossa, tô com muita assistência, moleque. 17 assistência. Deixa eu vender minha build. Ah, velho. Não deu tempo. É isso, mano. Faz muito tempo que eu não jogava de channel, hein, cara. Eu acho que eu joguei quando ele lançou. Joguei umas três outras partidas fora de vídeo. E esse é meu terceiro vídeo de channel, se eu não me engano. Muito bom, mano. Muito bom. Gostei. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa aqui o like, se inscreva se for novo. E é nóis. Valeu. Tamo aqui, 32K.